Totoro também Meu irmão Conheço esse moleque desde 2012 lá no Porta Fiz uma sessão de terapia contigo essa semana Várias, várias, várias Várias sessões Esse moleque é meu irmão É um cara que eu amo pra caralho também Assim como Fonze É um cara que, porra, eu sou muito feliz de estar trabalhando com ele hoje em dia Eu tô declarando pra ele Desculpa, eu tô ouvindo, tô ouvindo tudo Não, 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 desculpa Vinicinho, um cara que eu era fã Antes de trabalhar junto Não, antes de trabalhar Tô brincando Tô brincando Pode falar Pô, o Jesse declarou pra mim isso que importa Faz uma vida é isso aí Te amo, meu paizão Papo reto, queria mandar um beijo pro amigo meu aqui Acho que ele não tá assistindo Mas ele precisa muito de força Um beijo pra você Antônio Augusto, Tony Vegas Você Pra mim é um irmão É um cara que, quando eu fui atropelado Foi o primeiro ataque comigo ali no dia seguinte Eu tava todo fodido na maca Com a perna com o osso pra fora Os dois braços quebrados Com a testa rachada E tu tá passando por um momento difícil Eu queria muito Falar que eu tô orando por você Pela sua família Tu é um cara muito foda É um cara que, porra Hoje quando eu recebi É... Ah, cara, não consigo nem falar dessa merda Um abraço pro Tony Vegas Conheci ele numa festa lá no... Eu adoro o Tony Vegas Naquele lugar lá Então, moleque, te amo Te amo de verdade Te amo de verdade Você é um irmão pra mim É... E espero que você passa por essa barra É... Da melhor forma possível E eu tô aqui pra você Tô aqui com você E qualquer um aí do chat Que tiver precisando de força Ajuda É... Conta com a gente aí também, cara Pra animar seu dia Pra... Porra... Sabe... É... Desestressar A gente tenta trazer uma coisa pra vocês É um pouco de alegria Um pouco de felicidade A gente tenta compartilhar com vocês Os nossos momentos íntimos As coisas que acontecem na nossa vida Porque a gente acredita Que isso é a forma mais... É... Pura E que a gente mais se aproxima de vocês Fazendo isso Então o programa é sobre isso É sobre nossas experiências A gente vai errar pra caralho A gente vai chegar próximo Do ponto de cancelamento Mas eu acredito que Ninguém aqui tenha má intenção De ser errado com alguém Leva lá pro pessoal Então assim É... Muito obrigado Por estar com a gente Desde o início É tipo assim É o melhor público Que eu já tive na minha vida Com certeza É um público Que aprende muito com a gente E a gente aprende muito com vocês Essa festa Do dia 1º de setembro É pra vocês Espero encontrar Cada um de vocês nela Entra lá No broxadacinista.com.br Quem puder Faz um esforço Aparece lá Vem trocar uma ideia com a gente Porque é importante Pra gente ter esse contato A gente tá fazendo essa festa Pra vocês, cara Não tem tipo sentido A gente fazer uma festa Pra gente Aí nem sai todo final de semana Todo episódio nem sai Sim, pra gente Pra gente Pra tipo Falar com Influencer Ninguém quer o bom Voltou inteiro O bom Voltou inteiro Vai ter mais festa Porra Então assim A gente quer dar um abraço Em vocês Cara Vamos estar lá Recebendo todo mundo Papo reto Vai ter nossa área lá Dos convidados Porque assim A gente não pode Colocar Falar pros convidados Ah, vai ter a festa aberta E vocês vão ficar No meio da galera Tem gente que às vezes Sabe É mais recluso É mais na dele Não é nem isso Quer descansar Quer estar no momento E assim A gente não A gente vai estar com vocês O tempo todo Então tu vai pra festa Tu vai encontrar com o Vinicinho Vai encontrar comigo Com o Totoro Com o Joey Ponzi Com os nossos convidados Vai ter o programa ao vivo Vai ter uma plateia foda lá Então espero Descoração Que vocês Colem lá a festa Falta poucos ingressos Pra vender Graças a Deus Vai ser uma festa Muito boa Tem muitos convidados legais Brochadasinista.com.br A venda é por WhatsApp Sei que o preço Não está Meu Deus Barato Posso mandar um abraço Eu não vou falar de preço Não, fala de preço Não está tão Não, não Deixa eu falar Mas é assim É um open bar galera É um open bar É uma festa Que a gente está juntando Uma grana também Pra fortalecer o Brochada A gente precisa de dinheiro A gente é um podcast Que pega uma audiência absurda Mas a gente não tem Milhões de marcas Bancando Muito pelo contrário Então assim A gente precisa ver formas De conseguir também Se manter Monetizar a parada Exatamente E por favor fale É Muita gente me encontra Na rua em momentos aleatórios E Não é todo mundo Que é como o casal Que me encontrou ontem Uma da manhã No Big Neck Da Tijuca Comprando Dois litros de coca Pra Raluca Porque eu tinha Perdido o meu ponto De metrô Mas queria mandar Um abraço pra eles E queria dizer Que eu fiquei Muito chateado De descobrir Que tem pessoas Que vêm O Brochada E foram ao show Do Maurício Meirelles Ontem Isso é muito chato Complicado Isso acho que é A pior coisa Que eu poderia ter ouvido Porque eu falei Vocês estão Vindo da Oje A gente foi no show A menina falou assim Eu adoro o Brochada Não perco um Falei Pô vai lá um dia Comecei a Ribeiro da Oje Ah vim do show Do Maurício Meirelles Eu falei Esquece do que eu falei Termina com esse cara Termina com esse cara Entrei no táxi Fui-me embora Meu irmão Não Tá fora A minha namorada Queria beber coca Eu ia ficar Batendo papo Com gente Que foi no show Do Maurício Meirelles Isso é um crime Eu queria fazer Essa reclamação E mandar O site aí Vou tentar Maurício Meirelles Confirmado na festa Show de 2 horas Eu vou fazer Um meia-culpa Do Maurício Meirelles Agora Vou fazer um meia-culpa Vamos convidar ele agora Não, não convidar Eu vou falar que Tipo Durante a pandemia Eu fui um cara Eu sou um cara complicado Vocês já perceberam isso Mas durante a pandemia Eu fui 10 vezes mais complicado Porque eu tava em São Paulo Uma cidade nova Sozinho A pandemia já acabou Já pode botar normal Ai, de novo não Mas ele foi um cara Que, pô No meio da pandemia Na Páscoa Ele me mandou um chocolate Pô, isso é maneiro Isso é maneiro Mas depois Ele falhou muito Depois desse chocolate Ficou muito barato Esse chocolate Imagina o Maurício Meirelles Mandando pro Magal No WhatsApp Segue o líder Filha da puta Chocolate pro Magal Envelope com merda Pra Nova Iguaçu Nossa, molecada Eu participava de um grupo De comediante Que era toda essa galera E eram umas atrocidades Que eu ficava assim Brother, não é engraçado É só, tipo Tenso, tá ligado? Essa semana O Comedy Vamos falar da treta do Comedy O Comedy entrou em treta Com quem? Brigou Brigou com o Vitor Sarro No Twitter? No Twitter O Vitor Sarro falou assim Eu duvido você ir no meu show E você não rir Eu falei assim Pô, essa é a coisa mais fácil Do mundo Eu não morro de Deus Falando nisso Estaremos no TC Terça-feira Com o Vitor Sarro E o Maricê Espero que não Não, não é um abraço Pro Marcos Que veio aqui semana passada Foi muito magento A gente vai gravar Que vai lançar depois Mas vai mesmo A gente vai gravar No ressaca do Brochada Nessa semana A gente vai ficar vendo Uma hora de Vitor Sarro Sem rir Eu adoro isso O primeiro que rir Sai da calma O primeiro que rir O Comedy marcou Pô, tu não tá ligado Nessa treta não Não é verdade isso, Comedy O Comedy vai confirmar Mas é real isso mesmo Ele duvidou O Vitor Sarro já comprou O ingresso Mas o que o Comedy falou, caralho? Ele zoou ele Eu não lembro Eu tô bêbado Eu não lembro Eu não lembro, cara Ele contou a história empolgadão Sim, mas eu não lembro Eu conto Eu conto Sabe aquilo Você vai inventar Você vai inventar Abraão Abraão falou Com o Vitor Sarro Só uma vez que eu inventei Alguma coisa Deixa eu contar a história aqui Na boa A verdadeira A verdadeira O Vitor Sarro postou isso Aí o Comedy Que o Comedy agora Tá bombadão no Twitter Ele estourou A semana passada Ele viralizou E postou a conta do Brochada Ele viralizou Aí ele foi Só marcou e falou assim Próximo quadro do Brochada Na semana É, foi isso Ele foi esse o quadro Ele ainda botou a gente no meio Aí o Vitor Sarro Foi na DM dele E falou assim Me convida aí pro Brochada Não, isso aí Só passa Ele inventou Mas foi realmente Essa foi a piada Aí o Vitor Sarro ficou puto? Não, não sei Acho que ele não falou nada Puto? Então não tem nada de bom Nessa história Não, não Calma Peraí O Vitor Mandou um vídeo Pode botar o vídeo Vamos ver o vídeo Da história Dá um minutinho Enquanto isso a gente fala Ninguém conseguiu contar O Vitor Sarro O Vitor Sarro mandou na DM do Comedy Me convida pro Brochada Senão eu vou aí te pegar na porrada O Comedy falou Venha Aí o Vitor Sarro só mandou A foto do comprado Do convite da festa Vai tá Comprou a pista Não comprou o VIP não, tá? Quem quiser ver o Vitor Sarro na pista Ele vai tá lá Eu vi que tinha uma menina Falou o cheiro de ingresso Ele falou que ele brigou Que o Comedy brigou com o Vitor Sarro Mas brigou mesmo Mas brigou Não, o Vitor Sarro não respondeu Aí respondeu Pode botar Solta o vídeo Solta o vídeo Ah, Neymar, Neymar, Neymar Foi isso aí 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 Ele vai tá no cruzeiro do Neymar O Vitor Sarro O Vitor Sarro vai tá no cruzeiro É que o Ney O Vitor Sarro estará no navio Ele vai tá no cruzeiro do Neymar Esse era, esse, esse era Ei, irmão Se o Comedy não ganhar o prêmio E best Melhor Comediante do Brasil Tela cheia, tela cheia Tela cheia Pode botar em tela cheia Não dá pra entender nada dessa merda Ah, dá Você consegue Na segunda vez Se esforça que tu consegue Ninguém entendeu o chat? Vai entender agora Vai passar de novo Vai passar de novo Vai passar de novo É bom Olha lá O Vitor Sarro 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 respondeu o Comedy Ah, peraí, então, calma Tô entendendo O Comedy começou falando 13 mil pra aguentar essa galera E colocou o Vitor Sarro Aí o Vitor Sarro respondeu ele Pô, puta, ele se sentiu Ele ficou assim É, o Ito Nessa semana É, cara O Comedy tá estouradão no Twitter Cara, isso não foi fake, mano Ele realizou falando da faculdade lá Não foi? Sim Fago de faculdade Aí ele divulgou a festa O Raimi mostrou Caralho, aí tu viu O Comedy estourou no Twitter Qualquer otário consegue Ficar famoso Obrigado, o Comedy Obrigado Ué, tu vai chamar o Comedy otário? Peraí, peraí, não é possível Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Com quem será? Com quem será? Com quem será que o Bruxada vai casar? Vai depender Vai depender Se o Podpa vai querer Se o Podpa vai querer Podpa Rumble Podpa Beijo, galera Somos Tchau Tchau Pode Pode Tchau